O assistente aqui presente, ouvinte da RBFM, todos tenham uma boa noite. Sou presidente, eu quero iniciar minha fala aqui, lembrando mais uma vez que já cobramos, já fizemos algumas cobranças sobre a limpeza de lixo, porque antigamente era criticado, mas a gente sabia que era onde fazer uma reclamação. Hoje, praticamente eu não sei, porque antigamente existia certa forma que o GRM, e hoje eu vejo, tinha onde reclamar alguns erros que tinha, porque todos nós erram, e tinha onde reclamar, e hoje eu não vejo por onde a ONI reclamar, então nós temos que fazer a cobrança, a própria gestão, porque eu vejo lá no meu distrito aquelas pessoas que trabalham na limpeza do lixo, principalmente na caçamba, todos desprotegidos, sem luvas, com alguma luva daquelas mais velhas, sem luvas, outros sem luvas, outros com os braços, sem um apartamento completo, com os braços sem a camisa, sem proteção nenhuma, com o banheiro de lixo, e todos nós sabemos que aquilo ali só vai, é um trabalho que quase ninguém ia trabalhar, sem proteção, só vai trazer problema às pessoas. Problema de saúde e cada vez mais as células tramas, vários tipos de placatérias, então, que olhe por aquelas pessoas que fazem a limpeza do nosso município, não é só lá como aqui, que é o mestre de cadeira, ao meu falamento, mas eu estou falando mais baseado nas pessoas que trabalham lá, que lá eu vejo, presenciam aquela situação de aquelas pessoas que trabalham com aquela falta de falamento. que eu quero voltar aqui a falar sobre o material de construção, que dêem o material aquelas pessoas. Agora, que dêem aquelas pessoas que é deles, vieram para esse recurso, veio para os mais jovens, que dêem aquelas pessoas que necessitam, porque alguns tempos atrás eu já vi dar algumas pessoas que pegaram esse material, e muitos deles foram para vender. Várias pessoas que receberam esse material, receberam aqueles que não precisam, que foram vender. Então, que olhe por aquelas pessoas mais carentes do município, que estejam necessitando, e dêem para cada um deles fazer suas casas, aumentar seus quartos, muitos não têm casa, outros têm umas casinhas pequenas, de família no município, com grande dificuldade. Então, que olhe por essas pessoas de trabalho, e dêem a quem merece. E eu quero dizer aqui, ao vereador federal, eu sou preferido a sua indicação, porque é uma das coisas que necessita a iluminação no semiférico, porque, nem só aqui como nos distritos, eu já me debatei com um caso desse. O próprio vereador Leandro, já presenciou junto comigo, que eu também estava lá no nosso distrito, no caso do senhor Vardo, conhecido por Vardo de Libora, que foi sentado já à parte da noite, já tarde, foi preciso entrar ligando a luz do celular, para fazer esse apontamento do senhor, então, e saíam das provas, e eu mesmo, eu e ele, sabem, presenciamos, e vimos esse fato, e tem uma das coisas que é a necessidade, e a indicação que seja, como que venha a beneficiar o povo, para mim, venha de onde vier, sendo que venha a beneficiar a população, venha a beneficiar as pessoas do município, e eu aprovo. Estou aqui para aprovar, não sei, não tenho restrição nenhuma, de acordo com o que venha, de bom, para o povo. E, eu vivo aqui também, eu vi ali, aproveitando, na, no blog, deixa comigo o Macajuba, a, os comandadores da região do Pombal, Vardo, pedindo a agilidade da limpeza das aguadas, por que todos nós sabemos, que, chegou novembro, agora em ando, já é a época das provas, e está, se aproximando, já está, mudando aqui algumas formas, previsão também, deve ter algumas, e, eu vejo ali também, baseado, nesse pedido das pessoas, baseado com essas pessoas, lembro para falar, daquelas pessoas, que, ficaram, na fila da limpeza das aguadas, no ano passado, que eu cobrei ali, principalmente ali, próximo à região de Nova Cruz, tem um senhor ali mesmo, tem um barreiro, tem um tango ali, pertinho ali, de Nova Cruz, que pode ser, estava ficando tudo limpo, então, que lembre dessas pessoas, principalmente aqueles que deram, acharam seus argumentos, que até hoje, nunca foram limpos, então, que olhem por essas pessoas, que já me param outros, que trouxeram aí, já falaram, com a quantidade que me param, e é com o animamento, porque, as máquinas, vêm para trabalhar mesmo, e eu, para fazer o trabalho, ajudar as pessoas, principalmente, do que os mais carentes, e que olhem por essas pessoas, que estão na fila de espera, desde o ano passado, lá de Juntinho, de Nova Cruz mesmo, tem um senhor lá, eu vou até citar o nome dele, que é uma pessoa que é, ligada a gente, o senhor Antônio, tem um, uma área, tem um, um barreiro, tem um tango lá no fundo, que até hoje, nunca foi limpo o tango dele, desde o ano passado, que espera, e até hoje, então, que olhem por essas pessoas, e, principalmente, daquelas pessoas lá, de, que não foram livrados, contemplados, com o Império das Aguadas, lá no município, no Distrito de Nova Cruz, e, que, eu quero aqui também, deixar meus sentimentos, a todas as famílias, que foram, vim lutados, essa semana, por, vender os seus parentes, e, que Deus conforte o coração, de cada um deles, alguns, as presenciam, os velórios, outros, não pude, porque, estava, combateu, várias vezes, deram, no mesmo horário, por isso, eu não pude contar com a minha presença, que eu gosto de prestar, por último, um favor, porque, é uma das coisas, todos nós vamos precisar, então, jamais, se eu tiver, tiver no meu alcance, se eu tiver no meu município, jamais, quando falo com a pessoa, eu quero, estar sempre presente, porque, seja lá que for, porque é uma das coisas, que a gente vai sempre precisar, principalmente, a Ana Valderice, hoje, também, que veio a ordem da Ana Valderice, conhecido por, Valderice, então, Valderice, dizemane, que está sendo, velada, hoje, à noite, lá no, distrito de Nova Cruz, perto da igreja, que Deus, conforte o coração, de cada um deles, todos os seus familiares, e por não ter mais nada, a falar por hoje, agradeço a Deus, mais uma vez, por estar aqui, presente, confio no meu trabalho, e a minha obrigação, de cada um daqueles, que, que depositaram o seu voto, de confiança, na minha pessoa, e aqueles, também, que não voltaram em mim, eu estou aqui, trabalhando, sempre prestando, meu trabalho, com quem, com a minha obrigação, então, por não ter nada, a falar por hoje, agradeço a Deus, mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes, da R&D, todos os blogueiros, e a Deus, que estão com seus, todos os ouvintes, que sempre, com seus raios, obrigado, aquele grupo, que fica lá, próximo da minha casa, seu Rosa, Paulão, e Ninho, Patrício, e sempre, toda semana, eles falam, estamos ouvindo nossas falas, nesse momento, como várias pessoas, que é uma das coisas importantes, que o pessoal está ouvindo, muito nossas falas, principalmente, da zona rural, sempre, eu tenho contato, com o povo do Ninho do Ninho, para ouvir sua fala, ouvir a falar de alguém, gostei, então, é uma das coisas importantes, que o pessoal está ouvindo, nossas falas, então, por hoje, agradeço a Deus, e por todos, mais uma vez, por mais uma vez, obrigado Deus, por mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.